Olá, tudo bem? Mês de junho para os taurinos e taurinas. Vambora, três cartas, hein? Pensando em prosperidade, amor e saúde, claro. Vamos lá. Atenção, olha, as três primeiras aqui, hein, touro? Vamos lá, vamos lá. Opa! Começando. Prosperidade, touro. Olha, carta do amor também. Assim como o Ares, olha isso. Então, vamos lá. Junho promete, hein? Será que é porque é o mês dos namorados, hein, aqui no Brasil? Pode ser, hein? Quem sabe? Mas pense aí na prosperidade com muito amor mesmo, trazendo muitas possibilidades com tudo que você faz, com as pessoas que você convive. Então, coloque amor. Coloque muito amor mesmo, muito acolhimento, muita fraternidade, muito sentimento de benevolência. Vai ser muito importante no seu trabalho, nos seus projetos, que você estiver empreendendo, né? Tá bom? Aproveite bastante mesmo. E se você percebeu que você está fazendo alguma coisa e, de repente, vem um sentimento de raiva, né? Você não está tão bem, tão equilibrada, tão harmonioso ali com aquela situação. Então, repense. Lembre dessa carta. Lembre deste amor para a sua profissão, para tudo que você está empregando. Muito bem. Agora sim, amor. Olha que maravilha, Toro. Carta da Estrela para você. Então, boas relações, bons sentimentos, bons encontros, boas valorizações, um valorizando o outro. Isso é muito importante. Carta da Estrela traz brilho, traz evidência. Então, aproveite bastante essa relação, esse sentimento. E se você estiver sozinho, não deixe de brilhar, né? Traga amor para você, para que você possa sempre reverberar boas emoções, bons sentimentos e atrair pessoas incríveis também para perto de você. E saúde. Saúde e carta da temperança, que é uma carta de esperas. Uma carta também para decantar um pouco. Desacelera um pouco, né, Toro? Opa! Mês de junho, eu sei que você quer fazer tudo, quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, Geminianos? Mas, hein, Taurinos? Mas, tem aí também um momento para que você possa estar com você. Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Bom mês de junho, Taurinos e Taurinas. Seguimos.